O Brasil, nós temos esperança de uma continuada melhora, baseada nas reformas que foram feitas a partir de 16, 17, 18 principalmente, seja a reforma trabalhista, seja o teto de gastos, a nova âncora fiscal agora para substituí-lo, lei das estatais, etc. Então, eu acredito que o Brasil tenha condições para crescer. E o LIDE, certamente, terá um fator fundamental, promovendo debates, promovendo descredicimentos, etc. Fazendo algo que é fundamental, que é a definição dos rumos, a definição dos melhores caminhos, etc. Então, é um momento importante, um momento novo e acreditamos muito no futuro do LIDE.